Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, neste vídeo eu vou dar algumas dicas pra vocês que vão prestar aquela prova do tipo certo e errado. É muito comum algumas das bancas organizadoras do nosso país cobrar esse tipo de prova. E você tem que ficar muito atento. Por quê? Além de você saber o conteúdo que é cobrado no edital, você tem que saber se dar bem nesse tipo de prova. Como assim se dar bem? Poxa, não adianta nada você estudar todo o conteúdo e não saber marcar as opções ou deixar várias questões em branco. Por quê? Questões do tipo certo e errado, você pode marcar apenas certo, errado ou pode deixar ela em branco. Por quê? Porque é o seguinte, pra cada questão que você errar, ele vai te descontar uma questão que será certa. Então é muita atenção que você deve ter pra esse tipo de prova, cara. Por quê? Porque, poxa, imagina, você tem lá 30 questões, você marca 15 questões erradas no seu gabarito. Não marcar errada no gabarito, mas você erra essas 15 questões. Cara, se você errar essas 15 questões, ele vai te descontar também 15 questões que você acertou. Então você tem que ficar atento a isso. Então vamos fazer um panorama geral desse tipo de prova, com certo e errado. Então olha só o que eu vou colocar aqui pra vocês. Primeiramente, certo e errado. Errado. A organizadora do nosso país muito comum de cobrar isso é o CESP ou o SEBRASP, como é bem conhecido. Então, cara, pensa comigo. Se você tivesse um universo aí de 100 questões na sua prova, tá bom? Se você tivesse 100 questões na sua prova, suponha que 50 serão questões no gabarito certo e 50 serão questões no gabarito errado. Ou ainda, algumas variações disso. Como assim algumas variações? Poxa, pode ser que você tenha 49 como corretas ou 51 como erradas. Pode ser que você tenha 52 como certas e 48 como erradas, mas não foge tanto disso. E por que eu digo pra vocês que não foge tanto disso? Porque ela é bem balanceada, essa prova. E se ela é balanceada, por que então que eles colocam exatamente por volta de 50 corretas e 50 falsas? Ou, se for uma prova com 120 questões, 60 do tipo corretas e 60 do tipo erradas. Por quê? Porque, pessoal, ele tem que ser balanceado pelo seguinte fato. Suponha que você acorda num domingo de manhã pra fazer uma prova, um concurso, e você chega lá e não estudou porcaria nenhuma. Aí você vai e chuta tudo como sendo correta. Agora, imagina, se ele dá de 100 questões, se ele colocou 80 corretas e apenas 20 falsas. E você, que não sabe nada, que não estudou nada, chega lá e chuta tudo na certa, você vai acertar um número de questões muito alto. Então, se ele colocar balanceado assim como 50% pra um lado e 50% pro outro, a pessoa que vai e chuta tudo na mesma questão, o que vai acontecer? Ele vai praticamente zerar a prova. Por quê? Pra cada questão que ele errar, ele te perde uma questão que ele acerta. Então, por isso que essas provas geralmente são balanceadas. Se você não acredita, confira. Entra na internet e faça uma pesquisa rápida sobre essas questões do tipo certo e errado. Você vai ver que geralmente é 50% de certo e 50% de errado. Não muda muito disso daí. Tá bom? Mas, olha só. O primeiro passo que eu trago pra vocês é o seguinte, quando for resolver esses tipos de prova. É o que eu vou escrever aqui em azul. Bom, primeiro, marque as erradas. Por que eu digo pra vocês marcarem as erradas? Marcando as erradas é o quê? É mais fácil. Por que é mais fácil? Ah, às vezes tem uma questão lá que uma palavrinha está em desacordo com o texto que ele diz. Então, sempre é mais fácil a gente procurar o erro. É como se fosse as pessoas. A gente sempre vai procurar um erro nas pessoas. Isso é muito comum da humanidade. E na prova você também tem que levar em conta isso daí. Poxa, sempre procure um erro na questão. É muito mais fácil você encontrar um erro do que encontrar um toda ela correta. Por que eu digo isso? Isso é lógica matemática. A minha área, pessoal. Poxa, pra você provar que determinada proposição é sempre verdade, cara, isso dá um trabalho enorme do que você tentar provar que ela é falsa. Por quê? Pra tentar provar que ela é falsa, basta que você dê um contra-exemplo. Ou seja, se uma pra uma opção ela for falsa, ela vai ser falsa para todos. Agora, pra provar que é correta é muito difícil, porque tem que ser todos os itens, tem que ser tudo extremamente correto. Olha, às vezes a palavrinha apenas que está lá pra você julgar se é certo ou se é errado, essa palavrinha apenas restringe a sua resposta. Então você tem que ficar atento a isso daí. Então a primeira dica é pra você sempre procurar marcar as questões erradas, tá? Depois que vocês marcaram as questões erradas, aí o que vocês vão fazer? Aí vocês procurem as certas. Cara, mas quando eu digo isso é pra você que estudou bastante dessa prova e está resolvendo essas questões. Não vá naquele achismo. Como assim achismo? Ah, professor, pô, eu acho que essa daqui está certa. Eu acho que essa daqui está errada. Cara, não estou falando desse tipo de questão. Estou falando do tipo de questão que você resolve, que você sabe que ela está verdadeira, ou você sabe que ela está falsa. Então não é aquele achismo. É exatamente o quê? É exatamente a certeza que você tem dela estar certa e dela estar errada. Aí, depois que você fez tudo isso, suponha que seja esse contexto aqui, dessa prova de 100 questões. Aí você marca na sua prova 70 questões. Poxa, das 100 você conseguiu resolver 70, ok? E destas 70 questões, elas foram distribuídas assim no seu gabarito. 50 certas e apenas 20 erradas. Olha só, das 100 questões que você tinha no seu universo, você respondeu 70 com a maior certeza absoluta disso daí. E dessas 70 que você respondeu, 50 deram que a questão estava correta e apenas 20 deram que a questão estava falsa. Agora que entra o tchan das questões de certo e errado. Num universo qualquer, o que você faria? Poxa, se eu tenho certeza somente dessas 70, eu não marco as outras 30. Então eu não vou marcar as outras 30. Aí que você se engana. Você deve marcar essas outras 30. Mas não vá naquilo lá. Ah, eu acho que a certa é essa, eu acho que essa daqui é errada. Olhe para as questões que você assinalou no gabarito. Olhe para as que você tem certeza. No nosso caso aqui, das 70 questões que você tinha certeza, 50 eram corretas e 20 eram erradas. Então quantas questões que faltaram para você assinalar? Foram 30 questões, não é? Então dessas 30 questões, o que você vai analisar? Veja no seu gabarito a que deu um menor número de marcações. Ou seja, no nosso caso aqui, as questões erradas foram as menores. Por quê? Apenas 20 questões deram erradas. O que você faz, então? Você vai no gabarito e marca estas 30 questões aqui como erradas. Então você vai marcar estas 30 como erradas. Por quê? Porque você não ia marcar nenhuma. Então você não ia ganhar nem perder nenhum ponto nisso daqui. Mas você marcando as 30 erradas, suponha que você tenha certeza do que você fez. 50 são certas e 20 são erradas. Lembra que eu falei que a prova era bem balanceada? Então, olha só, se você marcou 20 corretas, 20 erradas, provavelmente as outras 30 também serão as erradas. Professor, mas daí é certeza? Não, não é certeza. Porque pode ter uma margem de erro, por mais que você tenha certeza do que vocês fez ali, pode ser que você tenha se confundido na hora de resolver uma das questões. Mas tem uma pequena margem de erro ali. Mas a grande parte é mais fácil da gente analisar. Porque seria isso daqui, ó. Se vocês marcaram essas 30 erradas, olha para o que é bonitinho. Se você acertou tudo o que você fez aqui e marcou essas 30 outras questões que você não sabia nada delas, se você marcou essas outras 30 questões como sendo erradas, você teria, supondo aí, os seus 30 pontos. Ah, mas você tem aquela margem de erro que eu falei para vocês aqui. Como seria essa margem de erro? Suponha que dessas 70 que você marcou, você erre 10. Ou seja, 10 que vocês marcaram como certas estão erradas também. Então dessas 30 que sobraram aqui, provavelmente 20 com certeza seriam as erradas. E dessas 20 que seriam as erradas, dos 30 pontos possíveis, você marcou 20 pontos. Porque você acertou as 20 que você colocou erradas. Mas e as 10 que você errou na hora de chutar aqui? Aí dessas 10, vai tirar 10 pontos dessas 20. Então se você tem 20 pontos marcados, gabaritados ali, e perdeu 10 desses pontos, você vai ganhar só nisso 10 pontos. Então mesmo você chutando, você tem que ter essa noção. Mas lembrando, isso pessoal só é válido se você fizer o quê? Marcar somente as que você tiver certeza absoluta. Não vá por aqueles achismos. Marque com toda a certeza do mundo. Que aí sim você consegue se dar bem. E eu digo isso baseado no fato que você tem 50% de chance de acertar. Isso é lógica pura. Agora imagina, se você tem 50% de chance de acertar e você marca lá, daquelas 30 que você não tem noção, você não quer deixar elas em branco, você quer assinar lá. Mas você marca elas aleatoriamente. Cara, a sua chance de acertar o maior número possível de questões é menor do que se você fizer isso. Isso pra você que se preparou, que estudou bem a sua prova e fez uma ótima prova, tá? Agora, se você não se preparou nada pra esse concurso e tá lá como aviãozão, meu, aí você vai depender da lógica, da probabilidade. Porque não é garantido nada disso que eu estou falando. Isso é garantido pra você que se preparou e marcou apenas as questões que você tem a certeza absoluta. Isso sim é que é válido. Mas, veja bem, se você fizer isso aqui, você pode somar uma certa quantidade de pontos na sua prova que te alcançaria a atingir a nota de corte, por exemplo. Então, isso, cara, é importante você ficar atento. Então, só pra repetir, pegue o maior número de acertos que você tem e marque o resto dos chutes na outra. Que nem aqui, eu tinha 50 acertos e 20 como erradas. Aí, eu tinha um total de 70 questões resolvidas na minha prova. Faltavam 30 questões do total. Não deixe essas 30 em branco. Pegue essas 30 e marque numa única afirmação. Não marque aleatoriamente. Marque numa única afirmação. E qual que é essa afirmação? Aquela que deu o menor número de questões marcadas já. Como o nosso caso aqui foi errado, se dessas 30, por ocasião do destino, você ainda erra 10 delas, meu, se você ainda errar dessas 30, se você errar 10, você marcaria 20 pontos positivos e 10 pontos negativos. Então, no geral, no somatório desses pontos, você ainda ficaria com 10 pontos positivos. Ou seja, na sua prova, ainda iriam se acrescentar o quê? Mais 10 pontos totalmente de graça. Então, é isso que vocês têm que ficar atentos para ganhar pontos desta forma. Agora, para fechar esse vídeo, eu gostaria de dizer para você que assistiu toda essa aula aqui explicativa sobre questões de certo e errado, não deixe de dar o nosso like, aquele like nesse vídeo. E também, se você não conhece o nosso trabalho, se você não conhece o nosso canal, acesse aí, se inscreva e receba os diversos tipos de dicas, sugestões, que você pode deixar também para nós, de vídeos que você quiser. Temos muito conteúdo ótimo para você que vai prestar qualquer tipo de prova. Se você não conhece o nosso canal, dê uma olhada aí, veja que você pode acessá-lo e tirar várias dúvidas que você tem com todo o nosso material totalmente gratuito. Aí, mesmo assim, se você ainda tiver interesse, porque nós somos uma empresa séria no ramo de concursos públicos, acesse o nosso site, que vai estar na descrição do vídeo, e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Temos apostilas e cursos completos para diversos concursos do Brasil inteiro, de norte a sul e de leste a oeste. Então, fiquem bem atentos e não percam todas as oportunidades de conseguir a tão sonhada vaga em um concurso público. E para fechar, ainda gostaria de deixar um grande abraço para todos os meus alunos, porque eles sempre me cobram. Pô, professor, você sempre faz os vídeos aí e tudo, mas você nunca manda um abraço para nós. Então, gente, vai um grande abraço para vocês. Muito obrigado por todas as dicas que vocês me dão, todas as sugestões que vocês deixam. Se você tiver alguma dúvida também de conteúdo, tudo, cara, deixe nos comentários. Eu terei o maior prazer em estar respondendo para vocês. Então, o nosso trabalho é isso. É diretamente com vocês. Vocês são o nosso mundo. Então, fiquem bem claros. Eu amo vocês. Gente, brincadeira. Obrigado por tudo. Obrigado por essa descontração aí. Espero que eu tenha ajudado muito vocês neste vídeo. E até um próximo vídeo, hein? Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.